Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, e com o novo evento que temos no game que pegou todo o mapa de Enkanomi, e colocou o mapa inteiro do evento, para fazer a exploração, é interessante, dá muito recurso e vamos começar a fazer, chegando na área temos um status de corrosão, que é cumulativo, conforme vamos avançando maior vai ser o status, e diminui o dano, resistência, e esse tipo de coisa, vai ter alguns inimigos que precisamos utilizar a caixa para eliminar ele, por que vai estar protegido, por essa névoa de corrosão utilizando a caixa no meio do mapa, vai aparecer a localização de alguns baús, tudo vai ser mostrado no mapa a outra parte muito importante, para não ter que ficar perdendo tempo, está vendo que no meu mapa, está marcando planta vai marcar minério também, isso vai ser do evento, sempre vai estar marcado, pega, não deixa para trás pega, por que em algum momento você vai precisar, e para evitar, de ficar voltando para trás, sempre pegue e mantenha uma boa quantidade com vocês no meio do caminho da exploração, eu decidi ir direto para a missão, estamos na parte 1, onde vamos entrar em um portal e ir para a localização da torre, para resolver esse problema da corrosão então chegamos em uma área, e claro, para lembrar, o tutorial mostra, que liberamos os teleportes, com os minérios e as plantas por isso que é muito importante, um exemplo que vou dar, eu não comecei pegando tantos no meio do caminho cheguei no teleporte, possivelmente não tenho o recurso para habilitar ele, então vou ter que vir aqui novamente pular pelo portal, para habilitar o teleporte, se não tiver a quantidade de recursos necessário aqui, por que vou usar para torre também esse é o grande problema, temos essa mecânica aqui também, de alguns pisos aparecerem por que isso vai agilizar muito a exploração, vamos em direção a torre, e aqui foi a primeira vez, que eu enfrentei o novo inimigo que temos no game essas armaduras do vazio, achei bem interessante, são um pouco, chatinhas, mais achei legal, e no inicio do evento você está começando, então o dano vai ser menor mesmo, é normal depois isso vai estabilizando, e você pega uma confiança a mais, em eliminar os inimigos, mais no inicio foi um pouco chato de eliminar as 2 aqui, para o primeiro combate, e outra coisa, não evite o combate com elas, por que elas também, deixam um recurso, para usar na torre da missão, então só vai pegar esse recurso, enfrentando elas elas ficam no mapa, em locais especificos, onde tem a torre, para não ficar perdendo tempo para evitar, ficar voltando essas coisas, elimina, pega o recurso, vai para cima, e continua, por que a exploração fica bem linear por que se não, vai ter que ficar dando volta, e fazer um monte de coisa, é uma coisa chata de exploração pode ver que acabei vindo, gema de armadura ai falta só essa daqui agora, beleza, ai um baú precioso ai chegamos chegando no objetivo, para completar, e é o que falei, minério, para fazer o quebra cabeça da torre essa foi a primeira vez, depois aprendi direitinho como funciona, ai saí pegando tudo, aqui está a resposta, dos símbolos que precisamos colocar lá e os outros 2 também, é a mesma coisa, só mostrar para vocês mesmo, que comecei errado esse evento, que foi no caso da exploração que não fui pegando minérios e plantas, e guardando recursos, para chegar na hora de utilizar a coisa que acontece, faz parte da exploração, porém depois aprende também, essa foi a primeira vez que entrei no evento para começar a fazer depois daqui, foi simbora direitão, então sai para pegar alguns recursos, e voltei aqui, isso ai não preciso ficar mostrando por que fica marcado no mapa, dificilmente não vão conseguir pegar, o bagulho está do seu lado só os minérios, que precisamos usar a caixa do lado, para pegar eles, já habilitamos aqui, e só fazer igual aquela pedra que está ali eu peguei só o necessário, para resolver o quebra cabeça agora precisamos escalar a torre até o topo então essa parte já resolvi, porém como podem ver, estou com 82 de corrosão, isso lasca um pouco, é interessante voltar na estatua zerar o status de corrosão, e voltar para fazer a exploração, por que isso volta o seu dano ao normal, e esse tipo de coisa e aqui precisamos dos recursos, para ir evoluindo a estatua, vou mostrar um pouco da minha exploração agora também só mostrar para vocês rapidinho, como que pega os minérios, utilizamos a caixa perto deles, ai já dá para pegar, não lembro de ter mostrado isso no vídeo é interessante mostrar, ai temos o desafio para sair completando, eu acabei de usar a caixa, já pode reparar que no meu mapa está mostrando os baús que tenho para pegar, esses inimigos aqui, podem ver que eles estão com uma aura roxa em volta deles, então para eliminar eles, preciso usar a caixa, para dar um dano, tem esse detalhe ai também mais o jogo inicialmente não dá uma notificação, é só na hora que estiver prestes para matar ele, ai vocês vão entender que aparece uma mensagem na tela, mostrando isso ai, chego no final do HP e nada, posso ficar batendo aqui até amanhã mais ai utilizou a caixa, eles já morrem normalmente, só para mostrar também e liberando os teleportes, também ganhamos a gema ali, muito bom como padrão temos esses desafios de coleta, aparece com muita frequência no game é só para mostrar também, por que é a primeira vez que estou fazendo o vídeo da exploração, isso daqui acho interessante mostrar as modalidades tudo para vocês ai também temos alguns quebra cabeças bem legais, como esse que acabei de chegar, o bicho de raio ele mostra qual que é a ordem que precisam ativar o pilar, é só, refazer o processo que ele mostra ali temos inimigo para enfrentar, vamos lá, já é um baú dourado, possivelmente vamos ganhar uma pedra de habilidade da estatua também, conforme vamos fazendo a exploração, pegando as pedras, os personagens em mãos ficando com defesa aumentada, com ataque aumentado, com melhora de recarga, e os tipos de coisas facilita muito a exploração, e resolvendo a missão principal, diminui bastante o status de corrosão como podem ver, já estou um tempo aqui, e o meu status está 3, estou fazendo a exploração direto, e 3 não vai fazer muita diferença em relação aos seus status, diferente de pegar 80, 70 pontos de corrosão, ai realmente é complicado isso vai diminuindo, conforme evolui a estatua, faz a missão principal, abre os pontos de teleporte, que já é interessante tudo isso vai influenciar no final, e facilita bastante essa parte do evento só falta eliminar esse agora, preciso utilizar a caixa ai cara me enrosquei ali, mais deu, deixa me ver, é isso mesmo, uma pedra de habilidade ai acabei chegando em um dos desafios, que são marcados aqui, pelo próprio evento, que precisamos completar é um dos julgamentos, vamos lá, rapidão, tem um tempo para eliminar todos os inimigos, bem tranquilo só completar, fica marcado no mapa ai como padrão, depois de um tempo, voltei na estatua também, para evoluir o nivel dela, vai até o 15 se não estou enganado já resgata ai também, devia ter usado 2 vezes, mais é burro, ai tá bom, nível 4, recebemos o novo catalisador 4 estrelas, achei interessante no evento ganhamos, os itens para refinar ele, e aqui desbloqueamos, essa técnica secreta ai, melhoria para os personagens aqui só para mostrar para vocês, que acabei encontrando um, me matei Carrotau que beleza em já começamos bem essa parte, eu acabei encontrando uma segunda pedra, de habilidade do evento, na minha primeira exploração que foi completando essa parte inteira, no local da primeira torre, acabei encontrando 2 pedras de habilidade claro que sei que tem mais uma, porém é relacionado a uma missão secundária, que temos no game, e isso eu não vou fazer agora o bicho lá, que precisamos levar para o altar, está ao redor, precisamos dar uma olhada em volta direitinho, claro que temos o esquema dessas plataformas aqui também, tem que olhar ao redor, tem que fazer a exploração, caso contrário, esquece não vou conseguir, facilmente resolver as coisas, claro que para quem já fez, toda a exploração desse mapa, já vai estar ali pelo menos lembrando das coisas, igual eu fiz 100% daqui faz tempo, quando saiu, aqui encontramos o segundo fantasma o terceiro fica aqui perto mesmo, já viu que tem um colosso em um baú, depois faço ele liberamos 3 baú comum, e o desafio que vai nos dar, mais uma pedra de habilidade aqui só para encerrar o vídeo da primeira parte, consegui chegar no final do vídeo, gostei do vídeo estamos no nivel 6 da estatua, recebemos um item de refinamento desse novo orbe, liberei 2, 2 técnicas secretas para melhorar os personagens, a segunda parte da exploração, vai ser um pouco melhor, vamos ter um bônus a mais traz uma resistência melhor a corrosão, depois vou refinar o orbe, só para mostrar, que temos esses desafios pelo mapa onde precisamos resolver o detalhe, precisamos mandar a luz, e alguns lugares precisamos usar gelo, para congelar e resolver o quebra cabeça, isso vai ser mostrado mais para frente, e aqui habilizo o teleporte, e encerro o primeiro vídeo já resolvemos a corrosão, da parte 1 do evento